Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, tô aqui fazendo um vídeo aqui, um vídeo de comprinhas pessoal Só com as comprinhas diferentes, não é pra mim não, é pro condomínio aqui onde eu trabalho Aí aqui é um depósitozinho, eu fico aqui na administração Aí aqui tem um depósito, que é o banheiro, né? Mas aqui que eu guardo material de limpeza, tem que dar arrumada Acabei de receber material aqui, papel higiênico rolão, aquele rolo grande Sabonete líquido, erva doce, perolado, cloro, tá? Aqui no condomínio a gente gasta muito cloro, é por conta desse covid aí, né? Higienização, né? Sabão em pó, aqui ó, comprei de 5 quilos, ó Ainda tem mais ali Outro sabonete líquido, pra gente encher os saboneteiros Ó, palha de aço, né? Ó, esse aqui é o detergente em gel Aqui é um detergente bem grosso, a gente tem que diluir ele Fica igual o detergente depois que dilui Pulverizador, pra colocar produto Fazer mistura, colocar álcool, né? Cheirinho, o que é? Desinfetante, que a gente chama de cheirinho, né? É, disco, ó Disco pra enceradeira Tá vendo? Aqui a gente tem que comprar assim em quantidade, né? Ali atrás, ó Saco de lixo Tem vassoura, aquela vassoura grande, gari, né? A gente fala Tem muito produto aí, gente Agora eu vou Dar uma arrumada aqui Né? Os produtos chegaram agora O rapaz acabou de entregar E eu vou dar Uma organizada aqui, ó Tá vendo? Isso aqui tem que durar pro mês todo Aí eu vou diluindo os produtos Separando Distribuindo pro pessoal São quatro pessoas aqui na limpeza É isso aí, pessoal Tô aqui, ó Com a minha máscara Não Aqui no espelho Máscara Máscara, tô de máscara Não podemos ficar sem máscara, tá? Máscara Álcool Muito sabão Tá? Lavem as mãos Usem máscara Não dê bobeira na rua aí Se não precisar sair Não saia Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí Do pequeno vídeo E até o próximo Tchau 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 Tchau